Você ainda vai ser descoberto, Pietro? Amigão, eu sou o cara mais legal do mundo! Pietrão, nunca vai ser cancelado, porque ele é um anão. Caralho, é dia ainda? Tem som! Golby Shower! Eu estou acorrentado, mas eu não me curvo a nada e a ninguém. E cravei no mapa! Faz emo drear esse game, não? Jogo do bicho. Final Hater! Esse bagulho de Final Hater é cringe, hein, pai? Onde esse mundo vai parar, mano? Vai flechar, 3, 2, 1. Cara, quanto pingue, mano. Sexta-feira é dia de baile. Mata tudo. Oxe, duas só na bota! Cabe ele na régua. E o cara... Vou mutar o pingue desse cara, não tem jeito. Mas pode dar rolê de lanço. Manuela me arranha. Ui, ai ai. Pensei que eu só andava rápido e saia vivo. Pelo visto, não. Mas, com tanto, não foi ruim. Por quê? Porque eu não vou perder tanta wave. Se eu perder wave, vai ser uma só. Precisa resetar e ele gastou ignite. Então tá safe. Vou tomar só pra ele tentar ultar. Cara, ele tá sem ignite. Que isso, paizão? Faz ruptor, bro. Ó, vou fazer eclipse. Aí eu vou fazer esse item. E corta a cura de AD, mano. Apenas esse time comprou meu ativimento. 5 voltas, lei da física. Major amassou. Dois meses com o A, não mais, fica do top. Matou. Sorra que enrola. Nem que será o... Baram, 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 baram. Tá bom jogo, né? Mas o... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a sua absorvição. Eu tô do outro lado, Nogu Você tá conversando com o Massa Mambaia Agora eu morro, velho Você é muito bom O que é isso, cara? Putz Pedro, valeu pelo subir, mano Olha, acabei com o jogo, mano A polícia procurava um sítio, só que nunca show Pô, por que é tão fácil jogar um league, mano? Opa, opa, calmou Já deixou o like? Já se inscreveu? Tamo junto, desculpa interromper, bora pro vídeo Deus vai guiar fé! Mano, o Jax é broken, eu devia ter banido Eu devia ter banido Mastery, mano Rank 1 ACC É o... É o Tinky Winky? Não sei, tô por fora Então deixa quem sabe responder, pô Testa aquela build lá ou não, paizão? Fala assim, então Pires, não curte jogar Django? Por quê? Por que você não pergunta pra um jogador de basquete Se ele não gosta de jogar vôlei? É a mesma coisa Todo engraçadinho hoje, mas, né? É que... Hoje... Deixa quieto Deixa em off Tema que apertado Nice job, man Cara, vocês acham que vocês são muito limitadinhos, pô Sexo não é felicidade, não Pelo amor de Deus Cresçam, cresçam Cresçam Vocês acham que porque uma pessoa tá aqui Pá, animada Tem que ser relacionado? Pelo amor de Deus, pô Cresce um pouquinho, pai Se manca Cara, sexo nem é bom Eu sou... Eu me considero sexualmente como uma esponja do mar Tá ligado? Eu sou assexuado É o que eu quis dizer, cara Vai ficar julgando agora se fala o certo ou o errado Pelo amor de Deus, né? A gente tá em 2022 Vamos parar um pouquinho, né? Com isso aí Eu sou pija sexual Leal Enquanto o nosso lance for real Leal Enquanto o nosso lance for real Ele acha que me mata? Que bonitinho É louco Ablow mesmo? Cara, que f*** é essa de ablow mesmo? Que eu já tô ficando puto já Que... Da onde veio isso aí? Que que é ablow? Falar espanhol Ué Ué Na Rob Iremos atracar pela casa de papel Ah, é bagulho da Bela e Belinha Meu amigo Cara, será que eu não precisava? Eu solava ele? Eu só precisava de um incentivo? Falando em incentivo Como é que é esses negócios de carro? Carro elétrico Carro elétrico paga menos imposto? Tem incentivo? Pô, dá-se tudo Quem manda é a 30 Pau E as vozes de galinha? É Tô tentando falar na mesma língua que só tinha Não, deixa eu rir lá Que corno Jinguia Pô, ultimamente meu nariz tá fabricando muito bife, véi É o tempo, né? Que tá seco Que isso, paizão Vai com calma Tá postando no Elpijas Nyaum Olê Piracão É o Pijas ou não é? É o Pijas Vai tancar mesmo, paizão? Só não morre Lau Pros vizinhos, gritar pros vizinhos Lau Agora, amigo É uma sacanagem Saber, Arthur? Hã? Ah, nada Acabou o jogo, mano Velho, maldito Os carros usam o Omega 3 Pô, por que é tão fácil jogar um League, mano? Três tanto conto no Elps, Brasil Têm no Elpijas ou não são as pessoas que querem ver ести Três tanto conto no Elpijas ou não é? Tão two Três tanto conto no Elpijas ou não é? Têm no Elpijas ou não é? É até o lado Eu tenho no Elpijas ou não é? I tenho um minuto Eu tenho nove Gap between us and the game